Olha só família, hoje estamos aqui pra iniciar mais uma série incrível aqui no canal que vai se chamar meio que Minecraft Namoradas Vejamos gente, pra me ajudar nessa série aqui eu trouxe dois amigos meus né Primeiramente temos o Kiki aqui e Kiki eu quero saber moço se você tá pronto pra arrumar uma namorada aqui no Minecraft e conseguir criar uma vida aqui velho Tá preparado Kiki? Rapaz do céu mano, eu estou mais que preparado rapaz, eu quero uma namorada, eu quero me casar, eu quero ter feio rapaz Exatamente velho, esse gente é o nosso objetivo, fora também que a gente vai ter que criar nada mais nada menos do que a nossa casa, a nossa cidade e várias outras coisas né Tipo, a gente vai ter que trabalhar pra vocês terem ideia, pra gente ter dinheiro e comprar móveis ou então ter um carro, entendeu? Meu Deus, pode começando aí velho, pode começando aí, por que galera? Você é cortador de grama Olha só gente, o Etezinho também vai participar dessa série aqui e será que a gente consegue arrumar um encontro pro Etezinho velho? Será que o Etezinho vai ter uma namorada Etezinha? Ó, Paulinho, eu acho o seguinte, a casa dele devia ser uma nave espacial assim, entendeu? Mano, é uma ideia legal gente, é uma ideia legal né? Mas vamos lá gente, vamos ver o que o Etezinho tem aqui pra falar pra gente então né? Vamos lá, um, dois, três e olha só ó Bom dia família, sejam todos bem-vindos à nova série Minecraft Namoradas Já deixa o likezão para apoiar a gente Então vamos lá ó, essa série aqui vai tá começando aqui, entendeu? Dependendo do apoio de vocês a gente vai trazer todos os dias E Kiki, o nosso objetivo hoje moço é conseguir encontrar um local legal pra gente fazer a nossa casa e tudo mais E também Kiki, meio que ir lá naquela vila velho, tem uma vila exatamente ali ó Tem uma vila aqui? Exato Kiki, tem uma vila ali muito irada Então eu acho legal, eu acho legal a gente ir pra vila porque lá tem mais pessoas né? Lá a gente tem mais chance de encontrar a nossa pretendente né? Exatamente Eu sou bem exigente Paulinho, não faço você que eu sou bem exigente Mas é que tal Kiki, pra gente conseguir uma namorada a gente vai ter que meio que ter dinheiro, entendeu? Pra bancar né velho, querendo ou não Ah bom, a gente tem mais de interesseira rapaz Não, 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 o seguinte ó Porque quando você vai sair com a namoradinha e tudo mais, você leva ela pro lugar chique né Kiki, tudo mais Aqui vai ser a mesma coisa, eu quero levar por exemplo a minha namorada pro lugar chique Você não quer também Kiki? Então a gente vai ter que ter dinheiro e também a gente vai ter que precisar da ajuda dos inscritos pra cantadas velho Meu Deus do céu, eu sorrio pra cantada Kiki Pô, legal, mas é o seguinte ó Eu já vou falando pra você, se a gente for pra um lugar chique, quer comer fórum num lugar chique, tudo bem Vai dividir a conta porque eu não sou milionário não rapaz, a coisa tá muito cara Tá difícil né velho, a gente acabou de começar aqui, tá na situação meio precária aqui velho No meio rapaz, eu vou dividir a conta Mas gente, é o seguinte ó, Kiki, eu fiz aqui uma crafting table pra gente Vamos fazer aqui então os nossos itens iniciais e tudo mais aqui né ó, beleza Fiz uma picaretinha aqui pra gente conseguir fazer, sei lá, uma espadinha Alguma coisa do gênero assim pra gente se defender Porque querendo ou não, ainda tem alguns perigos do próprio Minecraft aqui nessa Você tá de sacanagem Kiki, eu fiz a picareta e a picareta quebrou com uma utilização É então, é isso que eu reparei aqui, eu quebrei madeira, veio meio que casco de madeira, veio pó de madeira Veio madeira Mano, que louco velho, será que, nossa, Kiki, a gente tá no, nossa, a gente tá ferrado A gente tá literalmente ferrado Caraca, a gente vai ter que criar meio que nada mais nada menos aqui Que meio que máquinas pra gente meio que trabalhar, tá ligado? Por exemplo, a gente vai ter que trabalhar, por exemplo, como minerador, entendeu? Sendo um minerador, a gente consegue meio que, sei lá, fazer coisas melhores, entendeu? Eu, por exemplo, minerar, pegar minério Ah, Kiki, o meu material, o meu material tá queabando, velho Que isso, Kiki, nunca foi tão difícil conseguir fazer uma picareta, gente Já fiz três, já fiz três picareta aqui pra mim, rapaz Mano, que coisa de louco Faz o seguinte, me dá uma aí, por favor, Kiki Só pra gente ver o que a gente consegue fazer meio que nessa parada aqui, ó Eu tô vendo que essa casca aqui, Kiki, ela serve pra gente meio que utilizar Pra, deixa eu dar uma olhadinha aqui Por exemplo, carvão, tá ligado? Carvão Carvão, dá pra fazer coisa com carvão, entendeu? É, cadê a picareta aqui? Eu preciso de uma pedra só, só pra mim fazer um teste Joga aí pra mim a picareta aí Você vai fazer eu fazer outra? Dá pra só uma pedra, por favor Aí, valeu, 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 valeu Calma aí, eu quero fazer um teste aqui, Kiki Pra ver se realmente a picareta de pedra vai compensar a gente ter ela, né, velho Porque, se não, a gente vai tá totalmente lascado, velho Você é doido, velho, calma aí, calma aí Eu já peguei aqui o... Eu já fiz, tô fazendo minha picareta de pedra aqui também Beleza, já fiz, Kiki, fiz aqui, eu vou fazer o teste aqui, entendeu, ó Vamos ver A chegada quebra, duas e quebra Por favor Duas madeiras e quebra Meu Deus do céu É quase isso, é quase isso Você tá de sacanagem Gente, como que a gente vai fazer uma picareta boa pra gente? Nossa, a gente vai ter que dar muito upgrade, Kiki Você tá de sacanagem, velho Que isso? Eu quero ver, eu quero ver quando chegar O zumbi, rapaz Vai dar dois tapas no zumbi e vai quebrar a bagaça Exatamente, velho Mano, eu vou fazer até uma picaretinha aqui, tá ligado? Mas não tem como fazer espada normal, Kiki Não tem? Caraca, velho A gente tá lascado Nem machado Calma Ó, o machado se faz Ah, ele vai ter que fazer o cabo, entendi O machado aqui, que a gente precisa fazer meio que com duas, é, dois itenzinhos, tá ligado? Duas picaretas, velho Caraca, gente, que difícil que vai ser isso aqui, mano Vai ser totalmente difícil Mas, essa série aqui vai ter uma coisa que eu acho que vocês vão curtir demais Que vai ser o cantil dos inscritos Pra aparecer aqui no cantil dos inscritos, vocês vão ter que me enviar desenho aqui sobre a nossa série de Minecraft Namoradas E aí que tá, gente Eu preciso que vocês coloquem no desenho Meio que coisas relacionadas a, meio que, a nossa série, né? Por exemplo, pode fazer eu com a namorada Pode fazer eu, ETzinho Ou então o ETzinho com a namorada Ou então eu e o Kiki Meio que cada um com a sua namorada Entre essas coisas, entendeu? E aí que tá, ó Vocês vão ter que colocar a skin de vocês desenhadas também Meio que com o nick de vocês do Minecraft Porque tem um mod aqui Onde eu consigo fazer estátuas de inscritos, velho Olha só, Kiki E aí de vez de colocar, por exemplo, o nomezinho deles numa plaquinha A gente coloca, meio que, literalmente, eles aqui pra ou trabalhar pra gente Ou então, meio que, numa estátua Imagina só Que louco, Kiki Polinho A gente faz aqui, moço Nada mais, nada menos Do que um museu dos inscritos Caraca, velho, ia ser muito louco Nossa, isso aí é irado demais Vinha todo mundo com a tua skin no mapa Exatamente, velho Ia ser top demais Ô, Polinho Eu não queria falar pra você não, mano Mas eu já tô vindo pra vila aqui, entendeu? Porque eu quero comida Olha só, Kiki Eu tô aqui atrás de você, mano E olha isso aqui, cara Isso aqui, eu acho que é Meio que uma coisinha Que a gente pode utilizar depois Uma máquina Exatamente Isso aqui pode meio que Servir muito pra gente depois Pro nosso primeiro trabalho, gente Será Que que será que eu vou meio que Qual que será que vai ser o nosso primeiro trabalho aqui, Kiki Meu Deus do céu, velho Eu tô Ó, eu já tô começando a trabalhar aqui, rapaz Tá melhor aqui pra mim, Fih Kiki, já tem o diamante Plantador Plantador Já tem o diamante, moço Diamante? Dois diamantes Ai, caraca Moleque O bilbizão e tal Tava por lado contigo aí, Kiki O bichão tava por lado contigo aí, Kiki Tá dando chifrado em mim, moço Exatamente Ó, Kiki O que que você acha, então Da gente transformar esse local aqui Onde tem essa pequena vila E a gente ir evoluindo ela Deixando ela mais futurística, né Por exemplo, criando aqui Meio que Literalmente uma cidade A gente vai fazer ruas A gente vai fazer meio que Nossas casas A gente vai fazer meio que Mercearias Meio que várias dessas coisas Tipo uma vida real mesmo Quem já jogou The Sims, gente Vai ser literalmente Um The Sims aqui no Minecraft A gente vai ter que trabalhar A gente vai ter nossa família E a gente vai ter que cuidar da nossa família aqui Que vai ser muito irado, entendeu? Já, já, tô fazendo meu pão aqui, rapaz Ô, rapaz Ferrou, Paulinho Aí sim, filho O que que foi? O que que foi? Não tem como fazer pão também Cara, como que eu vou fazer A madeira processada aqui? Eu tô tentando fazer esse negócio aqui Mas tá difícil, velho Paulinho, você foi pilantra, tá? Você foi pilantra Você me trouxe um modpack aqui Onde eu não conheço nada, rapaz Como que eu vou fazer meu pão? Como que eu vou comer? Calma aí Eu tô com fome Eu tô tentando fazer um item aqui Mas eu não tô conseguindo, velho Calma aí, calma aí Eu preciso de madeira normal Calma aí Pra gente fazer madeira normal A gente precisa fazer uma crafting table primeiro Vai, como que a gente vai fazer a crafting table Se a gente não tem madeira? Ferrou Os caras é doido, hein Vou ter que quebrar aqui a vila Aqui, ó Pera aí, pera aí, ó Quebra a vila aqui, beleza Vandalizando a vila aqui, rapaz Pelo amor de Deus, né Que mod difícil, cara Pelo amor de Deus Calma aí, faz assim É, tá complicado Aí, ó Consegui fazer aqui a mesa aqui de crafting table Kiki, agora a gente coloca aqui E meio que coloca o machado de pedra do lado Ei, tchutchuca Tá dando conflito, velho Um beijinho, rola um beijinho Tá dando conflito aqui Que isso, Kiki? Já tá dando em cima da mina aí Ela é mineradora, Kiki Será que a gente consegue meio que conversar com ela? Então, ela tem diamante? Ela é rica? Cara, não, Kiki A gente pode arrumar um trabalho com ela, velho Nossa, ia ser perfeito Ei, gatinha Seu pai é mineiro? Porque eu tô querendo um serviço É, fi Tem que ser desse jeito aí, viu Não vou negar pra você, não Caraca Ó, a gente vai ter que fazer aqui, então, Kiki Um item chamado sal Sal, sal Deixa eu ver como que se faz esse item aqui, ó Sal, sal Sal de cozinha Nossa, meu Deus do céu Deixa a gente tá lascado, Kiki A gente tá lascado A gente vai precisar de duas madeiras A gente vai precisar de três ferros A gente vai precisar também Meio que de Mais madeira Você tá de sacanagem Kiki, o negócio Vamos fazer uma Uma serra elétrica Não sei Exatamente isso A gente precisa fazer uma serra elétrica Só que não é de qualquer jeito, velho Exato, velho Uma serra elétrica aqui Pra gente conseguir ter Madeira, essas coisas Caraca, a gente tá literalmente Na vida real aqui, Kiki Pelo amor de Deus, ó Ajuda eu pegar madeira aqui Será que essa madeira aqui Ela funciona normal, ó Pelo menos quebrando a cicamão Funciona, velho A gente vai ter que fazer um estoque, Kiki De itens E aí que tá A noite, galera É meio que perigoso Porque Meio que pode vir lobisomem E vampiro atacar a gente Ou a gente tem que tomar muito cuidado Que quando a gente tiver A nossa namorada É perigoso a nossa namorada Virar um zumbi Virar talvez um vampiro Ou até mesmo um lobisomem Eu não quero namorar um lobisomem Nem uma vampira aqui Eu também não Imagina, eu tô dormindo lá Ou ela me morde Ou ela suga meu sangue, rapaz Exatamente, você tá doido Tá maluco, rapaz Tá de sacanagem, né, velho Tá doido Ó, Paulo, eu não sei você Mas eu já peguei meus milhos aqui Entendeu? Tô parecendo um galinha aqui Porque eu tô comendo só milho Falta morrer de fome Fechou, eu tô tentando fazer aqui Ó, baú O que a gente precisa fazer aqui Primeiramente É, olha só A gente precisa mexer com o primeiro mod Que a gente vai mexer aqui nessa série Chamado Mine Colônia Onde a gente vai criar a nossa colônia Aqui, que a gente vai tentar ser Meio que os prefeitos Aqui dessa cidadezinha aqui Entendeu? A gente tá começando A gente tá dando origem Nessa bagaça aqui O que cão é zica O que cão é zica Eu descobri como que faz machado Na verdade eu já tô com o meu machado Que já faz algum tempo aqui já Que eu não sei se você sabe assim Meu machadinho já tá aqui Não, na verdade eu não sei não Não sabe? É só você pegar meio que o stick Você precisa do stick Não, então eu fiz o machado Não, eu falei Quase morri O negócio Rapaz O negócio é o seguinte Eu vi o craft Botei na craft Os próprios itens Mas não tava indo Eu tive que tipo Fazer o recipe Automático Tipo Eles fazem pra gente É Pera aí Entendeu? Ah tá, tá Entendi, entendi, entendi Ah o meu É então Eu não sei Tá dando meio que um conflitinho Eu tô vendo aqui Que tá dando um conflitinho Da morte mortífera aqui Eu vou pegar madeira então aqui Porque eu vou fazer minha casa Calma aí Deixa eu ver se eu consigo fazer A madeira desse jeito Que você falou aqui Que é verdade aqui gente Vamos ver Eu preciso colocar então aqui Meio que o itemzinho E tudo mais E aí Ah o que eu não tô conseguindo Fazer a madeira normal Eu só preciso fazer a madeira normal Velho Tá sendo O item mais difícil É a madeira normal Você acredita? Você é doido Por que não tá descendo madeira pra mim? Eu não Como assim não tá descendo madeira pra você? Agora desceu agora Agora desceu Agora desceu Tá tudo bem Ó o jeito vai ter Nossa a gente vai ter que fazer Muito item de Marcineiro Tá ligado Kiki? Meu Deus do céu A gente tá lascado Marcineiro rapaz Eu vou fazer minha cama aqui já É verdade Beleza Beleza É bom você fazer a caminha aí Beleza Beleza Tá cheio de creeper rapaz É um ninho de creeper É um ninho de creeper Cuidado Que moda é essa aqui Só tem creeper Paulinho Ai Que isso velho Que lugar que a gente tem Paulinho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui eu vim pra floresta Calma 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 Tô tentando velho É que a gente tem que defender Essa vila aqui agora A gente é proprietário Dessa vila aqui rapaz Mas se a gente chegar perto Aí dela Ela vai Vai explodir a vila Tu tem um ponto Tu tem um ponto aqui Caraca Vamos fazer o seguinte Vamos esperar ficar de dia E aí a gente volta Porque pela verdade Que dificuldade Que a gente tá passando Aqui de noite Cara Cê é doido Ó a gente precisa Só fazer aqui Algumas caminhas Kiki Vamos fazer uma caminha Daquele jeito Nossa olha isso Kiki Eu bato na ovelha Eu bato na ovelha Você rala peito Cê é doido Beleza Como que faz cama Cê tá de sacanagem Que não tem como fazer cama Não tem sim Tem sim Ah não Tem 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 Não não Isso aqui é de boa Pelo amor de Deus Já fiquei enxogue aqui gente Pelo amor de Deus Me dá lã Vem aqui onde eu tô Dá TP aqui em mim Dá TP aqui em mim Que aqui tá cheio de ovelhinha Ali na frente Vai lá ó Vai com essa sua turma lá Vai pegar seu bichinho lá Cheio de ovelha é onde? Ah achei uma Aí na frente tem Pra mim já é um Bastante Tá Kiki A gente tá aqui no Nossa senhora Ah vou virar mordido Sério? Ou não Eu acho que não Você tá infectado? Tô Meu Deus do céu Eu tô com fome Paulinho Você tá de sacanagem Kiki Eu também tô Kiki Junta nesse Nesse murceio aqui Junta nesse murceio Vai tomar pesco Rebenta o Batman Rebenta o Batman Rebentamos Ô bichão Tem saiu um coraçãozinho Pra nós aqui Que que é isso? Tem onça pintada Ó faz o seguinte Desconecta do servidor Vai Tá falando que tem monstro Perto aqui Você é meio monstrinho Ah beleza Que papo é Paulinho Cara você acredita que eu não consigo dormir Porque tá falando que eu tô com fome? E também tem monstro por perto né Calma calma Na verdade não tem monstro por perto aqui ó Deixa eu ver Mano tem um mod que tá muito difícil Na moral Tá Kiki vamos lá velho Eu tô quase terminando de fazer aqui ó Um itenzinho que eu quero Pra gente dar início Realmente a nossa colônia Aqui nessa parada Entendeu? Então ó Me ajuda aqui a quebrar meio que essas madeirinhas aqui Porque Cara olha aquilo ali Kiki Aranha tá caçando Aranha tá caçando uma galinha Olha aquilo Olha O que? Nossa tá caçando a galinha Ela caçou a galinha É a crise É a crise Cara eu não sei o que tá acontecendo com esse Minecraft aqui não Olha meus olhos Olha meus olhos Paulinho Eu não vou morrer Você tá infectado Eu não vou morrer né Olha meus olhos Eu não vou morrer né Vai falar porque eu não vou morrer Vai sim que eu vou te arrebentar você no soco Não Toma filho Não Não Toma Toma filho Agora não vou ser mais vampiro Não Te salvei eu sei Kiki Te salvei Ah menos mal Menos mal né velho Menos mal Ó me ajuda eu quebrar esse negócio aqui velho Porque literalmente a situação aqui tá meio complicada aqui velho Você quer uma mãozinha? Toma aqui a mãozinha Ó gente Seguinte Se vocês quiserem A gente pode tirar esse mod que tá dificultando aqui o Minecraft velho Cara eu tô morrendo eu acho que Ó meu personagem Uh Uh Eu não consegui quebrar com a mão Eu não consegui quebrar com o machado O machado já vim pronto Não vem é Tá meio que bugadinho velho Mas tudo bem ó Consegui fazer Kiki Finalmente o nosso primeiro item Item aqui da nossa colônia Finalmente velho Pelo amor deus Ó e agora aqui que a gente já tem esse primeiro item aqui A gente já pode dar uma olhada se tem alguma miniminha bonitinha Que a gente já se interessa aqui né ó Eu já achei minha loirinha Achei minha loirinha Você já achou uma já uma pretendente Kiki? Pelo amor deus Aqui ó loirinha dos olhos castanhos Meu deus Aí sim cara Pelo amor deus Ó Tô cheio de mulher aqui Paulinho Tô cheio de mulher O pai tá garanhão aqui ó Passei mal back Passei mal back Meu do céu Calma aqui ó Calma cadê você Eu tô aqui perto da Aqui atrás ó Atrás do ITzinho Calma aí Eu tô tentando colocar aqui O aparadinho aqui Kiki Que eu quero ver Como que vai funcionar essa parada aqui ó Beleza Um pra baixo E aceita Kiki Olha isso aqui que eu criei velho Criei o nosso primeiro acampamento Olha aqui moço Meu deus Tô com o pato falando aqui Com a meninazinha dos olhos roxos Kiki Eu já tenho Calma rapaz Eu vou dar meu nome pra todo mundo Eu já tenho aqui Kiki A parada pra gente fazer a prefeitura Ai Moleque Perfeito Já tem aqui também uma fornalha Kiki Você encontrou tudo isso? Exatamente cara Tem aqui uma Um lugarzinho aqui Kiki ó Pra gente meio que É Ficar velho Passar a noite Kiki ó Tem uma caminha ali velho Agora a gente tem duas camas Então tem uma cama né Tem uma cama né Tem duas Tem duas Largo de cd Eu fiz uma ali ó Você não lembra que eu fiz uma? Ah Mas cadê a cama? Tá Eu deixei lá Eu deixei lá Beleza Beleza Paulinho Productions Meu Deus do céu Cara Ai Peguei fogo aqui cara Pelo amor de Deus Mano Faz uma crafting table Coloca uma crafting table aqui Kiki Pelo amor de Deus Coloca uma crafting table aqui Entendeu Aí ó Beleza Eu te declaro O Paulinho ETzão Cara de bobão Kiki não dá Pra fazer Pão Eu falei pro cê no início Como? Eu tô vivendo de milho ó Eu tô vivendo de milho rapaz Toma milho Cara que de Gente eu vou tirar esse mod aqui Que tá dificultando o rolê Que que é isso Ó eu tô doente aqui eu acho Que eu não paro de ficar falando Eu não tô aguentando Eu não tô aguentando mais falar U cara Pelo amor de Deus É eu vou cantar uma musiquinha aqui Cara Você tá de sacanagem Gente ó Mas temos aqui então Ó Ó Kiki Temos aqui então Nada mais nada menos Do que o começo da nossa série Né Daquele jeito Gente se vocês acham Que essa série aqui vai ser irado Eu peço demais Pra vocês ajudarem com feedback Bora tentar bater o máximo de like Possível Que vocês conseguiram aqui Pra gente terminar Essa série aqui Começar ela com chave de ouro E finalizar ela com chave de ouro Casado Com uma esposa E alguns filhinhos Onde eles vão crescer também E vai ter seus próprios carros A gente pode até que pensar Em trabalhar Uma quantidade necessária Pra gente ficar rico E comprar uma mansão Aqui no Minecraft Vai ser muito irado mesmo Oi Eu falei pra você que ia virar Cortador de grama Mas não achei que era sério não Rapaz Tô cortando de grama Pelo amor de Deus Mas gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Se gostou Deixa o bala no like aí Se inscreve no canal E também não esquece De comentar aqui embaixo O emoji do ETzinho E comece a fazer já desenhos Dessa série aqui Pra me mandar lá no meu Instagram Que eu deixo sempre aqui passando Aqui no começo E no final do vídeo Também tem lá no meu Twitter Então pode mandar em qualquer lugar lá Tá bom Então é isso gente Um forte abraço E é nóis família Falou E fui